Fala galera, seriam bem-vindos a mais um vídeo da família Lorenzi. Hoje eu vou fazer uma surpresinha, coisa besta, mas uma surpresinha pra Clare. Ela agora tá fazendo muita lição, que faz uns dois meses que ela entrou na escolinha e tadinha, deixa eu mostrar pra vocês o estojinho dela, que ela usa aqui no quartinho dela pra fazer a lição. É esse aqui da Ana e da Elsa. Gente, já faz muito tempo que ela tem esse estojo. Os lápis já estão tudo sem ponta, desgastados, não tem cor, não tem rosa que ela gosta. Tá uma bagunça, tadinha. Ele já tá bem velhinho e tá pra ela se animar e fazer os homeworks dela, que ela tem bastante. Acabou de chegar, comprei pelo Amazon esse kitzinho, tudo separado, mas ela ama LOL, vocês sabem, né? Os lápis de couro, esse apontador de lápis, a tesourinha, esses dois unicórnios de borracha. Ela, do jeito que eu conheci ela, ela vai pirar a hora que ela vê. Ela tá lá embaixo comendo, então, ó lá aqui, ó, o homework que ela tava fazendo. Ela tava sem lápis de couro, tadinha. Ela tava pintando de grafite, atrasou um pouquinho pra chegar, tá? Mas agora tá completo, então, bora lá! Chegando na sala, gente, loucura de volta da escola, ó. A gente acabou de voltar, todas as mochilas, papinha ali. Fala, mamãe! Oi! E você, Godinha, tá comendo? Tá, é. Ó a chuva, viu? Nossa, tá mó chuva. E pior que eu tenho um evento agora, da XP. Olha a chuva que tá lá fora. E aqui chove do nada e deve... Eu acho que vai demorar. Olha o vento lá. Caramba, deu um raiozinho. E a de food truck aqui no condomínio, ó, é toda última quinta? Eu acho que é toda última quinta. Não, do mês, sei lá. Ah, não sei. É uma vez por mês tem um monte de food truck lá no centrinho aqui do condomínio. Toda vez chove. É verdade, na outra, a gente até falou, a gente ficou com dó dos caras que trabalham. A gente não conseguiu ir, eu ia hoje. Que pena. E olha os dois na esperança de cair comida aqui. Seba e Sussou. Esperando cair uma comidinha da Godine. Olha lá. E ela sobe. E dona Clary. Clary! O que que você olhou ali? Acho que chegou uma surpresa pra você. Cuidado. Meu Deus! A Queen Bee! É a nossa preferida da LOL, não é? É. Gosta pra galera a Queen Bee. Mas mesmo eu gosto de todo o pessoal. Eu também gosto. Eu também gosto. Eu também gosto. Mas a Queen Bee é a nossa xodózinha. Não gosto mais de todo o pessoal. A Clarinha sempre gosta de tudo. Isso aqui sabe o que é? O que? Um apontador. Olha a boca dele. O que? Você põe o lápis aqui na boquinha, ó. Vira aqui, ó. Aí, olha. E a gente vira aqui, né? Agora eu quero ver se fazer todo o homework, hein? O que é isso? Tá bom? Olha que coisinha mais linda do paizinho. É boquedinho. Isso aí é borracha. Dois borrachas! Bosta pra galera. Aí, ó. Olha que lindo. De unicórnio. É, ele divide no meio pra ficar mais fácil. Alguém põe, por favor. Eu ponho, não. Ele desmancha pra fazer, ó. Ele vem desmanchadinho. É, e onde está o pincel? O... A tesoura. A tesourinha dela tava tão ruim. Essa é de criancinha. Não tem a ponta. Não tem problema de cortar. É porque... Ó, o meu dedão entrou. Achei que ia entrar. Ixi, não sai. Clary, ajuda. Puxa. Caraca, tá chovendo muito. É só roida em setembro. Tava um calorzão, né? Céu aberto até as cinco horas. Agora são seis. Bum! O que é essa chuquinha no cabelo aí? Tá estileira, hein, Doralau? E onde está a canetinha? Olha que legal. Gente, olha que bacana. O lápis, ó. É dessa marca aqui que chama Crayola. É super famosa aqui. Tem um parque de diversão de giz de cera. Que é aquele ali, ó. Tá passando por coincidência na TV. Olha eu lá dançando. Pagando um mico. A gente foi faz umas duas semanas. É um parque de giz de cera que tem tudo coisa interativa pra fazer. Né, Clary? É só pra criança. É só pra criança não. Dá o papai dançando igual um doido aí, ó. Se divertindo. Jesus, olha o que a gente posta pra vocês. Corta isso aí. Corta isso aí, João. Não põe eu dançando, não. Pagar mico duas vezes é ruim, hein? Era feio. Feio. Feio, mas ele é bem legal. A gente fez o passeio anual. Olha que doideira, gente. Pra você entrar lá nesse parque. Eu vou... Deixa eu pôr um trechinho aqui pra vocês verem rapidinho esse parque de giz. Acabamos de entrar, gente. Olha que legal. Tudo de giz de cera. Pelo que eu entendi aqui, ó. É uma fábrica de giz. Você faz o giz com o seu nome ali, ó. Tá vendo, ó? Como aquela moça tá fazendo. Você escolhe a cor que você quer. Você coloca o seu nome, tudo personalizado. E olha o tamanho. Tem muita coisa pra lá. A Clarinha tá, gente. Numa alegria, ó. E aí, dona Clara? Onde você vai primeiro? Halloween! Olha, já tem as coisas de Halloween! E pra entrar nesse parque, a gente teve que pagar no dia, gente, no Coyola. Acho que foi 25 dólares por pessoa. E 27 dólares você comprava o passeio anual. pra ir o ano inteiro. É lógico que a gente comprou pra ir o ano inteiro, né, Clara? Uhum. Se for duas vezes, já compensa. Ai, que linda. Ela adorou, sabe? Na hora de escolher o estorjinho, eu tava quase pegando um da Elsa. Mas eu lembro que a Clara gosta muito da LOL. E essa aqui, ó, que é de abelhinha. Chama Queen Bee. E dona Lauri, tô sentindo um silêncio aqui atrás, gente. Sabe o que é o silêncio? Blueberry. Laurinha é fissurada em blueberry, né? Olha isso. É, na verdade a Laurinha come tudo, né? O que der pra ela, manda pra dentro. Olha a alegria dela, a perninha, tá quietinha. É? Ela tá tentando soltar umas palavras agora. Blueberry. Banana ela já fala. Banana. Cadê a banana? Que? Banana. Que? Parecendo os Minions falando, né? Banana. 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 Mana. Água. Água. Que é água. Ó, gente, a primeira palavrinha que ela perdeu foi água. Na verdade é água. Mas é quando ela pede água. Mamãe. Mamãe tá ali. Ah, mamãe é mais. Água. A primeira palavra da Clarinha foi papai. Uhul. Vou pôr o vídeo aí. Acho que eu tenho o vídeo. Você tem o vídeo? Vamos pôr. É muito bom esse vídeo. Porque eu falo assim, Clarinha, fala mamãe. Aí ela fala. Clarinha. O que você fala quando a mamãe fala isso? Papai. É. Papai. Papai. Mamãe. 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 Papai. 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 Clarinha. Olha aqui. Gente, que raio. Vocês viram isso? Jesus do céu. É, pior que eu preciso ir. Eu tô meio que esperando aqui. Eu tô pronta, ó. Calça jeans. A camisa tá lá. Olha o trovão. Gente, mas isso é real. Gente, mas esse problema pra vir pro Orlando, presta atenção nos meses. Porque, imagina, o pessoal que tá no Magic Kingdom agora, começa a chover. Eu acho que nem vai ter show de fogos quando tem. É verdade. Tá muito adoro. Gente, essa é uma informação importante. Quem planeja, né? Vem a primeira vez. Pior que a gente vem em julho a primeira vez. Não foi uma boa escolha, mas você se diverte de qualquer jeito. Mas o problema é, quando você vem em julho e agosto, agora a gente tá em setembro, comecinho de setembro também, é o verão. É muito quente. É mais quente que Rio de Janeiro no verão. A Flórida é muito quente mesmo. E além de ficar nos parques, aquele calor, você ficar cansado, desgastado, no fim do dia, quase todo dia, cai essa chuva. Fecha o tempo, aí fecha todas as atrações, você fica encharcado, sai correndo com as crianças. Então, quem pode evitar, julho e agosto, tenta evitar porque é mais caro. Fica mais... É setembro também, né? A gente tá em setembro. Mas melhorou um pouquinho já as chuvas, né? Agosto tava tenso. Todo dia ficava preto, caiu o mundo. A Disney não fecha o parque, mas todas as atrações eles fecham. Acaba não podendo ir. E, gente, aproveitando, ó. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Vem fazer parte da nossa família e segue a gente nas redes sociais, que a gente tá... Sempre gostando tudo muito mais rápido lá. Esse menino... É o arroba Pai Lorenzi, o Lívia de Lorenzi. Segue lá que vocês vão gostar. Gente, ó. Dá pra desenhar um cavalo. Vira um cavalo? Um pônei. Um pônei. Até vira assim. Ó, é tipo fim. Come direitinho os lapisinhos, né? Põe aqui. E ó, e vira um pônei com nenhum cabelo também. É? Um pônei sem cabelo. Ai, o pessoal adora saber preço. Vamos contar o preço, claro. Ó, o estojinho, gente, foi oito dólares. A tesourinha foi um e trinta. Esses lapis vieram duas dessa caixinha de doze, ó. Foi quatro dólares. E esse daqui, se eu não me engano, foi cinco. É da China. China! 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 Eu não fui lá pra China, que eles vendem pra cá e as lojas vendem. E ó, mais um vídeo ali, hein? Família Lorenzi passando em peso. A gente é... Somos os maiores fãs da gente mesmo. As visualizações são todas nossas. Metade das visualizações somos nozes. Não, eu tô brincando, pelo amor de Deus. Gente, aproveitando, ó, quem acompanha a gente desde o comecinho, comenta aqui, porque tem uma galera que a gente vê que assiste desde o começo, uma galera fiel. A gente quer muito saber quem é, comenta aqui embaixo, deixa um recadinho, um emoji, qualquer coisa, pra gente saber, porque vocês são show de bola. Né, Clary? Sim. Aquelas canetinhas. E onde é essa? As canetinhas estão lá em cima. Essas canetinhas a gente tem que pegar e separar certinho. E dar todas as canetinhas em cima. Mamãe na missão das lancheiras. É todo dos princesas. Ai, que linda. Toda a Laura tomando a aguinha dela. Água. Gente, olha que bonitinho. A lancheirinha da Clary personalizada. Igual a mochilinha, ó. Clara. Cara, é muito lindo. Dá as princesas, pra variar. Tudo princesa, tudo Disney. E aqui a da Laura e a da Kipling, que era da Clary. Tem até o macaquinho aqui, ó. A gente acabou usando. A Clary passou pra Laura, ó. Tem etiquetinha. Aqui é legal que a gente mandou fazer as etiquetinhas. A gente vai colocando em tudo. Garrafinha, saquinho com roupa. Eles pedem lá na escola. Aqui já tem o nome bordado. Mas tudo que manda tem que ter o nome. Deixa eu aproveitar, vai. Comprou isso, gastou. Tem que usar aqui nos vídeos, ó. Gente, vocês conhecem a Lívia. Quem acompanha a gente sabe que ela gosta de comprar só o essencial, né, morzão? Eu só compro o essencial, hein, não? Ela comprou pro Halloween nada mais nada menos que uma abóbora gigante brilhante com o nosso nome. Maior sucesso. Super básico, né? Pra um monte de gente, mas você deveria ganhar comissão. E esse calendário que a Clarinha tá adorando fazer. Olha que legal da Disney, gente. Você vai mudando os dias pra ver quantos dias faltam para o Halloween. Se eu começar a mostrar tudo que ela comprou, eu já fiz o vídeo e mostrar. Olha lá o trenzinho. Tem várias coisas. Se eu der zoom, ó, vocês vão achar um monte de coisa de abóbora aqui. É aquele Mickey escondido, igual eu falo. O raio de Mickey. Vamos fazer esse fim de semana, a gente filma. A gente vai enfeitar a nossa porta. Deixa eu pôr aqui pra vocês, do ano passado, pra vocês verem as vilãs gigantes que a gente usou de decoração. Ai, tô apaixonada. E não é só lá na frente, ó. Aqui continua. Quero ver guardar tudo isso pra gente usar por uns 10 anos, né, Dona Clara? Ó, Disney, a gente na Disney, abóbora da Cinderela da Disney, abóbora da Disney, camiseta da... Hello Kitty. Ufa, mudou. Não é, não é abóbora de... É abóbora que vira a carruagem da Cinderela? Não, não é. Lembra da música? Bipity Bapity Boo? Ai, é mesmo. É. Bipity Bapity. Cinderela, claro, não assiste muito. Engraçado, né? As crianças mais novas dessa nova geração. É mais Frozen, Moana, Tiana. Cinderela, Bela Fé, ela não assiste muito, não. É, gente. Acho que não vai rolar. Olha isso. Será que era 7 horas? São 7h15, meu compromisso. Que chuvinha. Que chuvinha boa. Gente, olha o que eu achei aqui. Um sapinho. Mamãe, um sapinho. Claro, quer ver o sapinho, filho? Por fora, né? Se fosse por dentro. É, achei que se estivesse aqui dentro o sapo, eu ia estar corajoso aqui, todo machão. Gente, pra animal eu não sou tão corajoso. Precisa enfrentar, enfrenta. Mas se puder eu chamo ali. Alívia é bióloga. Pra quem não sabe, ali fez biologia no Mackenzie. Pra que que fez? Pra pegar os bichos. Quando choveu, você vai dormir aqui. Que? Aí. Olha o raio. Aqui, claro, o sapinho. Olha, gente, mas acho que ele não tá respirando, não. Será que ele tá dormindo ou já foi? Olha, choveu tão forte que até soltou ali. Eu vou supor depois, essa calha certinho. De novo. De novo, ela saiu de novo e o sapo encostou ali. E é isso, galera. Valeu por acompanhar a gente até aqui. Fica ligado que tem muito vídeo legal de Halloween, inclusive, na Disney, vindo pela frente. Fechou? E é nóis! Tamo junto! Pronto. Achou o guarda-chuva? Bora pra chuva? Au! Você nem sabe o que é o guarda-chuva, né, Godinho? Isso aqui abre assim, ó. Psss! Ai! Tchau! E aí E aí Tchau, tchau.